Chegou! Falcão, o maior de todos os tempos em quadra, hein? Vamos ver. Atração em todos os cantos do mundo. Leandro Lino tomou, botou na frente. Lino, lá dentro! Gol! Do Sorocaba! Leandro Lino bateu forte, bateu firme. Jogada praticamente toda dele. No canto direito do goleirão, o Sorocaba abre o marcador, faz 1x0 em cima do Xamburi. 1x0 para o Sorocaba, 0x0 para o Xamburi. Leandro Lino assina, Leandro Lino, assina que o gol é ser 1x0 para o Sorocaba. Aí o gol do Lino. É um belíssimo gol. Jogada toda dele, né? Tentou a primeira finta, brigou pela bola logo depois. Conseguiu mais uma finta e chutou muito bem. Chute cruzado que... Olha o chute para o gol! Fuzilou lá dentro! Gol! 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 O do Xamburi! Um tiro forte, gol na Xai de pedra direita! Explode a galera do Xamburi na Tailândia! Empata o jogo! Não deu nem para comemorar, hein? Não deu para o Lucas e a Saitan também não, porque foi muito forte. 1x1! Também uma roubada de bola, uma briga boa ali na defesa. Para Sorocaba, para cima dele, Sorocaba, Rodrigo, bateu para o gol! O Éder, ela vai entrando lá dentro! O Marcel! Gol! Gol do Sorocaba! E é do Marcel jogando para a rede, jogada ensaiada. Rodrigão tocou a perna direita, ela entra mansamente no fundo do gol! O Sorocaba está na frente de novo, assina Marcel que o gol é seu. 2x1! 4x21! Na bola também o Chapo vai para a cobrança, autorizado, jogada ensaiada, bateu para o gol lá dentro! Gol do Chamburi! Critizada, Vonkayo! É isso! Joga a bola para a rede numa jogada ensaiada que enganou a defesa do Sorocaba. Empata o jogo, Chamburi! 2x para o Sorocaba, 2x para o Chamburi. Assina, Supi Ravuti! Assina que o gol é seu! Está aí! Fala do Lino errado de novo, o Sorocaba entrou mal no jogo, hein? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Madialan! O 12 dos caras, ó! Madialan vira o jogo para o Chamburi! Gol do Chamburi! Madialan Numa falha de saída de bola Infantil do Sorocaba E a bola está na rede Vira o jogo, o Xambune 3x2 Alô Sorocaba Sorocaba Presta atenção no serviço Paciência na troca de passos Furaça a casa aí Invadir a casa do Xambune Falcão bateu, breval lá dentro Gol 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 Do Sorocaba Falcão Falcão Tá aí de novo o lance Bola do Lino Falcão domina, canhota colocando O Eder Lima chegou a trocar nela Vamos ver pra quem vai o gol Olha aí, o Eder não tocou não É diretaço do Falcão O 12 O maior de todos os tempos Empata pro Sorocaba 3 pro Sorocaba 3 pro Xambune Assina Falcão Que o gol é seu Falcão Bebou Rodrigo Empurra fundo o quadra Marcel Devolve pro Thiago Tem Lino pedindo Recolheu de perna esquerda Toca de direita Eder Lima Acabou furando Se estica todo o Rodrigo Bateu na segunda trave Lá dentro Gol Do Sorocaba Marcel na segunda trave O Eder furou na primeira Mas ele não desistiu não Rodrigo achou Marcel Que empurrou pra rede Tá na frente de novo O Sorocaba Quem sabe uma final Brazuca Final brasileira Marcel da 11 Assina que o gol é seu 4 a 3 Vira o jogo Sorocaba Vamos